Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu, mano, eu iniciei o vídeo aqui exatamente do ponto onde a gente parou na gameplay passada, beleza? Se você tá chegando no canal através deste vídeo aí na descrição, tem a playlist completa com todos os capítulos até agora. Hoje a gente vai explorar aqui o primeiro andar do Laboratório Gama, certo? Então vamos lá, enrolation, já vamos ver aqui como é que é. Provavelmente é um local bem difícil, tá? Eu tô até sem o meu companheiro, o Rango, né? Ele morreu no vídeo anterior ali de uma forma bem lari até. Vamos colocar aqui essa cura. Pronto, encheu a vida toda ali. Eu pensei que aquele cara ia ver a gente, ainda bem que não viu, tá? Vamos lá, mutante veloz. Parece que é facinho esse zumbi aqui, toma. O outro nem viu a gente ali, ó. Eles estavam deitados. Perfeito. Eu creio que a gente nem precisa... Ih, rapaz, ele viu a gente. Toma. Já era, rapaz, ficou com um de live. Missão completa. Converso com um funcionário sobrevivente, tá, galera? É só fazer a eliminação desse daqui primeiro. Caraca, eles são fortes, hein? Minha arma aqui, ela é pancada essa arma aqui, galera. Duas amostras infectadas. Aqui são amostras novas, tá? Do novo laboratório, muito bom. Agora a gente tem mais recursos aqui. Pera. Vou pegar isso daqui. Muito bom as recompensas, tá, galera? Vamos lá. Opa. Toma. Vai passar correndo por aqui. Esses laboratórios, o ruim deles são esses baratos aí que ficam soltando veneno, tá? Não gosto desse barato não, mano. Isso aí acaba com rango, cara. E comigo também, 375 de live? Caraca, que me arrancou ali. Esse pode. Vamos voltar. Beleza, deu tempo da gente passar. Tendo que ser ativado. Ok. Eita, pega. O interessante aqui, galera, é você... abrir a porta. Eu devia ter feito isso, né? Agachada. Eu ia até fechar a porta de novo e abrir. Tá, pega. O esquema é você abrir essas portas agachadas. Caramba, mano. Conforme os laboratórios vão vindo aí, o barato vai ficando mais doido, hein? Com certeza, né? Vamos lá. Mostra aqui, gama. Pegar aqui os recursos. Beleza. A minha roupa aqui também tá ok. Vamos encher a vida. Galera, se tá curtindo a gameplay, a gente deixa o likezão pra fortalecer, beleza? Aqui, ó. Agacha. A gente abre. Aí depois que abre aqui, ó. Tá vendo, ó. É, garoto. Vamos usar. Esperto. E aqui, mano. O laboratório gama é sinistro a coisa, tá? Lá. Eu não sei se vale a pena tá pegando eles assim, ó. Vamos tentar. Porque aí chama a atenção dos outros, tá vendo, ó. Fica dois te batendo, cara. Vamos lá. Opa. Tá vendo? Não é muito interessante, não. Pronto. Já era você também. Não vai me atacar mais. Certo. Olha o tanto de amostras aqui, cara. Será que a gente vai conseguir uns itens interessantes aqui? Com certeza, né, galera? Com certeza. Tá. Chamar a atenção dos outros aqui. Apanhou. Beleza. Assim fica mais fácil, tá? Provavelmente o inimigo, ele está aqui atrás dessa portinha. Tá. Eu não vou fazer eliminação dele por enquanto, não. Olha o tanto de recompensa que está vindo aqui. Opa. Não, não. Esqueci, cara. Não, não esqueça, tá, galera? Eu estou esquecendo de me agachar na hora de abrir a porta. Beleza. Pera, pera. Está tirando muita vida. Ih, rapaz. Não acertei ainda. Está arrancando muita vida minha, tá? Ele é forte. 235 de live. Toma. E mais uma você já era, certo? Beleza. Fizemos aqui. Eu estou com uma roupa forte, galera. Não estou com uma roupa fraca, não, tá? Estou com uma roupa forte aqui. Se eu não estivesse com uma roupa forte, eu estaria... E olha a quantidade. Eu estou com quase 10k de vida, né, mano? Eu estou bem forte, mano. Esses zumbis aqui, eles são... São pancada, tá? Trabalhador. Estou com sorte dessa vez. É sobrevivente. Tantas pessoas se transformaram e tantas outras estão mortas. É ruim plant. Você está salvo agora. Há outros sobreviventes aqui? Trabalhador. É, sim. Eles estão mais adentro desse laboratório. Ajude-os, por favor. Acalme-se. Pode deixar comigo. Então vamos lá. Continua explorando o primeiro andar do laboratório. Caramba, mano. Estou bem... Estou me sentindo aqui bem legal, tá, galera? Nesse jogo aqui. Na evolução aqui desse jogo, tá? A gente está... Não, não abre não. A gente está bem longe, tá? No decorrer da história. Gostei bastante desse daqui. Fada e escudo. Então vamos fazer aquele procedimento de agachar. Não sei se o zumbi estiver de frente com você já, né? Caraca! Ficou bem de falar de barato. Então não vai dar certo se o zumbi estiver direto na sua frente. Beleza? Rapaz, não deixei ele me bater ainda. Toma. Beleza. Vai dropar o item aí. Vamos pegar. Aqui o que mais tem é esse soldado aqui, cara. Vamos chamar esse aqui que está de frente. Certo? Beleza? Aí assim a gente pega o outro... Da maciota. Mano, minha roupa já está estourando de novo, galera. Minha roupa já está estourando de novo. Esses inimigos são muito fortes. Toma. Giroflex. Vamos ver como é que está minha roupa aqui. Vamos lá. Vamos continuar assim, galera. Qualquer coisa eu... Encher minha vida com isso aqui agora. Beleza. É o boss. Nossa. Olha. É o boss. É o gorila, cara. É o gorila lá da ninhada. Eu acho que com essa roupa eu consigo enfrentar ele, tá, galera? Só que ele é muito forte. Ele arranca muita vida. Aqui eu vou... Nossa. Ele não pode me acertar com isso, não. Tá, galera? Pronto. Beleza. Pancadão nele. Toma aqui. Enche a vida de novo. Aqui o interessante é usar só a habilidade nele, tá, galera? Tá batendo muito nele, não? Porque ele arranca muita vida, tá? Ó lá. Já vamos pra cá. Toma. Beleza. Paralizou. Ok. Mais uma. Agora vamos pra cá. Eu vou... Ó lá, ó. Tá vendo? Aquele ali se ele te acerta, maluco. Parar até louco, hein? Ó aí, quebrou, 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 quebrou. Agora, agora eu vou apanhar legal. Agora eu vou apanhar legal. Nossa. Beleza. Agora eu já eliminei isso. Hum. Vale com o trabalhador. Beleza. Só que eu vou recuperar... Ó, eu ganho até uma espada e escudo aqui, hein, mano? Agora sim, galera. Pode ter certeza que... Se você chegou aqui, galera... Mano, você vai evoluir muito mais rápido. Pelos itens que eu tô vendo que vem aqui... Nossa. Não, não, não. Você bloqueou, claro. Ixi. Você é doido, rapaz? Não dá susto na gente, não? Não dá susto. Essa roupa aqui é boa, cara. Repara. Sendo que agora a gente vai liberar roupa melhor, tá? É sempre assim, galera. Vai. Liberando roupa melhor. E outra. Se você tá precisando de uma camp... A minha camp é que ela tá recrutando, tá, galera? Ó, dois aqui pra... Esse aqui eu vou reciclar. Vou reparar a minha arma aqui. Repara. Maluca, minha mochila já tá quebrando de novo, mano. No decorrer aí, esse carinha é muito forte. Obrigado por nos salvar. Beleza. Vamos falar com ele aqui. Obrigado por nos salvar. Muito obrigado. Agora vocês estão todos seguros. Voltem logo para casa. Limpe o piso 18 da alinhada, tá, galera? Então agora a gente vai precisar... Eu ainda não tinha feito aqui a eliminação do piso 18. Agora a gente vai ter que eliminar... Vamos terminar aqui o... Opa! O laboratório, né? Esse daqui do piso 18... Aqui, ó. O acampamento é esse aqui, tá, galera? Eu fiz a limpeza. Aqui só tem 11 pessoas. Dark Tutorial, tá? O jeito que tá aqui você escreve. Já tem um pedido aqui. Tá, ó. Vou aceitar ele aqui, beleza? Seja bem-vindo. Tá, galera? Então é só mandar aí do jeito que tá escrito ali que você vai encontrar o acampamento. Certo, ó. Vamos pegar esse daqui. Olha lá. Ah, é o soldado da FM. Eles quebram a roupa muito rápido aqui, galera. Eu vou tentar não ficar muito em confronto com eles, tá? Só o essencial mesmo. Tipo, esses aqui, ó. Esses ataques aqui especiais, ó. Mentira que ele me acertou ainda. Eu tava bem longe. Ele dá o efeito também de queimadura, tá? Vocês viram ali que o meu personagem fica queimando, cara. Amostras aí. Tem mais aqui, tá, galera? Agora eu comecei a ficar fedendo. E olha que eu utilizei o banho lá, viu? Agacha. Sendo que eu tô fedendo agora, não vai adiantar muito, né? Beleza. Vamos pegar esse outro aqui, ó. Será que ele vai sentir meu cheiro? Sentiu o cheirinho gostoso do bullet? Olha aí, ó. Beleza. Já se foi esse daqui. Vamos pegar as nossas recompensas. E eu acho que a gente liberou outro local, tá, galera? Não sei como a gente sair daqui. Ah, a gente vai ter que voltar. Ah, não. Tem um... Tem uma porta aqui, ó. Provavelmente uma porta de acesso ao outro ambiente, né? Pronto. Pegamos todas as amostras aqui. Eu não sei não. Eu não sei não. Vamos voltar, então. Deixa eu ver aqui como é que tá. Não dá pra ver o ambiente, tá, galera? A portinha que a gente não abriu. Ah, é aquela outra porta, tá? Eita, pega. Vai, vai, vai. Vamos passar por aqui mesmo. Por cima. 375 que tira. Deixa eu agachar. Será que não vai ajudar muito, né? Caramba, ele não viu a... Eu acertei ele e não acertei ao mesmo tempo. Até que vocês me entendem, tá? Toma. Ele tira muita vida, cara. 275 com um bichinho desse que tá me arrancando. Pronto. A amostra aqui. Bom, pegamos tudo. Será que a gente consegue... Tem mais algum local que a gente deixou pra trás? Acho que não. Acho que a gente abriu tudo, né? Vamos ver se a gente consegue trocar aqui. E troca. Laboratório Gama. Ficou faltando um. Então, olha aí os possíveis itens que a gente consegue aqui. Muito bom. Agora eu vou conseguir evoluir a minha arma. E ficou faltando uma. Não, tiração, galera. Uma amostra, cara. Uma amostra, velho. Não, não. Tiração. Eu deixei algum zumbi pra trás, né? Não, não deixei nada pra trás, galera. Eu fiz eliminação de tudo. De todos. Ficou faltando um. Eu vou ter que esperar resetar aqui o local. Pra poder pegar o 1 que faltou, galera. Vê se pode. Faltando 1. Aí eu vou ter que esperar aqui o local resetar agora. Pra poder estar pegando este item que faltou. Mas vocês viram aí, tá, galera? Então é isso. Aqui no laboratório Gama foi assim. Agora a gente vai ter que ir na... Aniquilação da linhada. Pra lembrar que eu já gravei todas as aniquilações aqui até agora. E agora vai ser esse aqui. O dinossauro mecânico de carra de prata. Eu tô forte pra ele. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou trazer no próximo vídeo aí. Beleza, galera? Então se você curtiu aí, já deixa o seu likezão aí pra fortalecer, mano. Beleza? Que ajuda muito aí a compartilhar o vídeo pra mais pessoas. Deixe... Mano, o seu comentário também é muito importante, galera. Deixe o seu comentário aí. Compartilhe nos grupos aí e tudo mais. Porque eu tô gravando constantemente aqui todas as missões do jogo desde o início, tá? E eu quero continuar fazendo isso. Então conto com a sua ajuda. Beleza? Então tamo junto. Um grande abraço e fui! Fui!